E aí galera, se liga nessa aventura de bike, uma viagem com 200km por dia, muita aventura na Serra da Canastra, eu com esse louco do Breno e muito mais aí. E aí O lugar aqui já foi bom. Beleza, bicho. Não chega o pé de pinão que eu tô fazendo. Nossa, tá tirando lixo, velho. Aí, arrumando as coisas pra vazar. Parece que as coisas estão diminuindo, até a mala ficou menor, ó. Tá estranho isso. E essas coisas, mineiro? Tá perdendo coisa aí, né, Paulista? As coisas estão aqui, velho. Fala aí também, dá um recado. Tô pronto, velho. Já tô na estica, velho. O cara tá parecendo o Falcão, velho. Olha o Agustin Carrara da bicicleta. Agustin Carrara da bicicleta, velho. O que que tá aí? Ae, estamos saindo aqui do Hotel Paraíso, de Capitória. E aqui é o aparelho que todo mundo escreve, deixa seu nome, deixa sua mensagem. E nós estamos vazando. Esse é o Robert. Valeu, valeu. Valeu, mãe. Obrigado. Tamo junto. E aí, galera. Estamos a postos para a saída aqui de Capitólio. Olha a bike do Brelo. Tem mala aqui, hein, cara? Nossa, comparado com a minha. E aí tem outro mala, né, também. Vai, mãe, vambora. Bora, velho. Agora a gente vai seguir agora para São João Batista da Canastra. Acertei agora. Acertei. E, bom, a gente tem aí 130, 135, 136, 137 quilômetros. É. Até chegar lá. Nós vamos chegar até São Roque de Minas. Se tiver chovendo, a gente pensa se a gente faz o Roque de Minas. Se a gente faz o Roque de Minas, a gente continua. Porque até São Roque de Minas é asfalto. É asfalto. E depois é terra. Depois começa a terra e aí tem a serra. São 7 quilômetros de subida até chegar na entrada do parque. Entendeu? Olha só, no Inca Divide. A gente estava comentando isso agora aqui. Que no Inca Divide não se pode pegar vácuo, ao menos que você esteja de duplo. Do contrário, você tem que andar assim, ó. Lado a lado, né. E não é para a gente pegar vácuo, é isso. Essa é uma das regras da prova Inca Divide. Lembrando dessa prova aí, quem quiser participar com a gente. Temos um descontão para enfrentar os 1650 km em 10 dias. Vale a pena, Breno, ou não? Velho, olha a corrida mais legal que eu já fiz. Nossa senhora. Vamos analisar, vamos analisar. Toca aí. Valeu. Valeu. O contrário é tudo nessa vida, mano. Bora como, olha como está isso aqui. Não tem conexão, não. Ó. Saindo de São Roque de Minas. Hoje a gente termina o nosso caminho, a nossa saga aqui. E aí? Temos um cento e... Cento e quanto? Cento e quanto? 140. 140 km pela frente. Hoje é tapa rainha. Olha, olha, vou mostrar a onça. Mostra a onça. Vou mostrar a onça. Pode crer, galera. Quando eu tiver uma casa bem grande, vou morar numa chácara, vou ter uma onça dessa aqui, ó. Estão chegando na serra. Temos aí, agora daqui pra frente, só terra, só estradão. E aí vai ser o teste da Gravel. Para aí, Breninho. Gravel versus mountain bike. Quantos quilômetros tem de serra subindo? Tô, dá uns 7, 8. Vamos ver, te responde na hora que chegar lá. Também não tenho certeza, não. Nossa. Tô bem arrumado, viu, mano? Vamos aí. A gente tá saindo de São Roque agora. Já subindo praticamente dois quilômetros ali, no seco. E pra chegar na serra, entrar no parque e começar a subir. Vamos aí. Último dia. Tchau. Olha só, começamos a subir a serra da Canastra. Daqui a pouco a gente entra no parque. O parque tem uma curiosidade que eu não sabia também. O parque fica aberto a partir das 8 da manhã. Até as 4. Depois das 4, você não pode entrar mais. Essa é a regra. E o caminho aqui é... É esse tipo de terreno que vocês estão vendo aí. Bom, a princípio a bicicleta tá indo bem. A única coisa que é... A relação dela pesa um pouco. Depois eu vou explicar o porquê disso. Mas a bike tá indo bem. As bolsas estão indo bem também. Não caiu nada por enquanto. Então... Isso aí. Quarto dia... De bikepack. Pré-Inca Divide. É na serra da Canastra. Bom dia. Beleza. Opa. Beleza. Como que é? Brasileiro com bicicleta? Tem desconto? Tem desconto. 50%, a gente paga R$10,00 para o pequinho, a gente pode sair ali Aí gente, chegamos no centro de visitante, aqui é a Porteira 1, do parque da Serra da Canastra Paga-se uma taxa de R$20,00 para quem não está de bicicleta Para quem está de bicicleta e é brasileiro, tem 50% de desconto, paga a Dailão Bom, tem algumas regras no parque, não pode acampar, não pode fazer fogo Logicamente para preservar o lugar aqui E agora a gente vai terminar de subir, falta muito pra ela para subir Mais uns três A Serra acabou, agora a gente tem um pequeno ao lado, mas eu não posso terminar assim Tem mais uns quatro chegando pra lá Olha aí Aí depois só desce, aí é só alegria fi, soltou no ribanceiro, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Aí pessoas, agora estamos em um lugar super importante para muita gente, para o habitat, para tudo praticamente. Chegamos na nascente do Rio São Francisco, a oficial, que fica dentro do Parque da Canastra. É um lugar aqui bem legal, o Parque da Canastra é muito bem preservado. Eu particularmente não conhecia essa parte do parque e já estou pirando. O lugar aqui é louco. É não é mineiro? Diferenciado. E aqui é a nascente, do Rio São Francisco. Isso aqui transforma naquele negócio gigante. Rodamos 18km, gastou por 800 metros. Ela gastou 1 hora e 40 metros. Caraca, velho. Mais irregulares e tal. Mas ela deu conta de boa, velho. Eu fiquei vendo, fiquei vendo. É. Legal, velho. As bolsas estão aguentando bem o reg. Só a bolsa traseira, que ela já, de um lado, a presilha já deu uma detonada. Depois eu mostro aí. Mas eu já fiz uma gambiarra, então tudo certo. A bolsa da frente, perfeita, vocês vão vendo o on-board aí. Ela balançando. Você fez on-board aí? Isso. Mas fica firminha, cara. Não pula nada. É isso. Acompanhem o nosso dia aí. Tamo junto. Começou a chover. Agora, faltando 60 quilômetros para o nosso destino final. Ai, ai, ai. Tem que ter uma chuvinha, né? Chuva. Barro. O Brenininho está lá atrás. É uma pancada de chuva, porque lá na frente está limpo o tempo. Está até sol, ó. É só aqui, só que está, ó. Olha o tempo lá, como que está, bonitão. Só essa nuvem aqui que fez, fez isso. É, acontece. Chuva é somente gotas caindo do céu, como diz o bro. Eu me divirto, velho. Já acostumei já com isso. Vamos aí. Mais 50 km para chegar no nosso destino final. Já rodamos 94 hoje. Com direito a uma serra. Coisa linda a serra da Canastra. A gente passou. Aí, ó, está varando já a chuva. Só vai ficar o barro e a bicicleta fazendo barulho. Uh! Estou morrendo! Situação de calamidade pública aqui, gente. A notícia boa é que a gente não tem mais opção de parar, é. A gente tem que chegar. E nação a 60 km. Está chegado. Está suado, está suado. Aí, vamos lá, ó. É assim que eu gosto. Se não estiver assim, eu nem venho. Olha só, galera. O tatuzinho, velho. Ô, bichinho. Onde você vai, bichinho? Sai da rua. Tchau. Falou. Valeu. Finalmente, estamos chegando em Sacramento. 149 km. E longas horas. 8 horas de pedal. Subida de serra. E hoje, realmente, eu testei essa bicicleta aqui, velho. Botei ela no fogo, praticamente. Morando com 150 km de terra. Terra, pedra e tudo mais. Depois eu dou meu parecer final aí. Beleza? Vou chegar na cidade ali e tal. E é isso. Finalizamos nosso rolê. Pré-Inca. Pré-Inca de Vaide na Canastra. Valeu demais, Brennão. Foi show. Rodamos, eu rodei ao total 630, 640 km, mais ou menos, de Piracicaba até aqui em Sacramento. Eu rodei 524 de Belo Horizonte até aqui em Sacramento. O caminho não é o caminho mais curto. É o caminho dando uma volta por baixo, por Divinópolis, Formiga, Serra da Canastra. Passamos em Capitólio. É lá que a gente encontrou, em Capitólio. Exatamente. E chegamos aqui pela Serra da Canastra. Foram cento e quantos de terra? 154 km ontem de pura terra, por emoção, pura chuva. E um amassa-barro no meio do caminho. Poxa, chuvona, velho. Essas imagens ficaram bonitas. É legal a altimetria de ontem, o último dia. Foi bizarro, né, velho? O início a gente zerou, o quê? Mil metros de subida logo nos primeiros 40 km. É, foi uns 800 e poucos metros de 500, de 400, não, de 700 a 1.700. É, por aí. Música 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 Música